Só quero que vocês enxam a tela, porque agora é a vez do Fernando Moreno, que é um outro craque também. Fernando Moreno produziu uma matéria e eu adiantava agora há pouco para a senhora e para o senhor, né? Três homens foram presos tentando invadir uma residência e roubar veículos. Esse que o Moreno está entrevistando, ele teve em nosso programa também sendo entrevistado como ladrão, como bandido, não tem três meses. Ontem ainda eu pontuava com a audiência de que a maioria das matérias do jornalismo policial com quem praticou o crime não é a primeira vez. E ele está nervosíssimo ali de ter sido preso e talgemado, né? Play neles. Ô, Pop, presta atenção aí, ó. Três figuras. Na verdade eram quatro, o outro conseguiu fugir, né? Não era um quadrão, era só três mesmo? Rapaz, esse menino aqui nós já mostramos ele lá em Vazagrande. Roubou a bateria, carrapicho, carrapicho, né? Tu correu, foi? Tu correu, foi? Estavam fazendo arrastão ali, sabe onde? É, onde é que é ali? Morada do Ouro, né? Morada do Ouro, uma arrastão, rapaz. Foram roubar um Onix, foram roubar um Onix. O homem assustado saiu correndo com a chave do carro, pega, não pega, pega, não pega esse aqui atrás, ó. Com uma réplica de pistola. Não ia nem matar o camarada. Graças a Deus isso não aconteceu. Aí invadiram a casa, roubaram tudo. É, as vítimas não estão aí. Acho que a polícia conseguiu recuperar alguma coisa e tudo mais, né? Rapaz, não é brincadeira. Como é que é o nome, macho? Luiz Carlos. Luiz Carlos Pereira da Silva, né, Luiz? Luiz Carlos. Luiz Carlos tem roubo, assalto, na verdade. Assalto, tráfico, tem furto e tem pós de arma também, né, Luiz? Tem. Como é que foi lá a ação hoje, Luiz? Fala aí pra mim. Olha, fomos lá enquadrar o povo, o povo saiu jogado, né? Você foi enquadrar o povo, já saiu jogado, né? Tudo assustado. Saiu jogado, que deu pra pegar, só que a polícia pegou não é primeiro. Mas tu invadiu a casa lá, né? Invadiu, hein. E pegou o quê? Pegamos umas correntes de ouro lá. Alguns perdendo das vítimas, quando nós corremos, assustamos com a viatura da Força Tática e da Polícia Militar atrás da gente já. Eita, rapaz. Ei, Luiz Carlos, rapaz, tu, 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 ai, tem várias passagens, presta atenção. Ei, me, me, o que que tá escrito aqui, macho? Eu tô tentando ler, não tô conseguindo. Tudo passa. Tudo passa. É porque tá sujo, né? Deixa eu ver aqui. Pode limpar aqui? Pode. Dá uma limpadinha aqui. Tudo passa. É, tudo passa. Dá um novo close, Anderson. Tudo passa. E aqui agora? O nome da minha esposa? Franciele. Franciele. Tá casado até hoje com ela? Nove anos casado. Nove anos casado. Você imagina, um rapaz que tô aqui, né? Quantos anos? Vinte e seis. Vinte e seis anos, casado. A esposa tá em casa, perguntando, cadê meu negão? Negão tá preso. Preso agora. E agora, cara? Recente sair da cadeia. Ele saiu esses dias, né? Tá preso pra fora, Ponte Lacerda. Alain, pô, o que que tu fizesse lá? Roubo, furto. Roubo e furto. E, cara, rapaz, eu queria encontrar todos os bandidos dessa cidade, igual o Luiz Carlos aqui, ó. O cara é sincero, conversa com a gente, né? Fala realmente o que aconteceu, né não, Luiz? É, ué. Vai preso de novo agora, mas... Preso, né, mas... Cadeiro, véi. Nada, mas... Hum? Uma hora a gente sai, né? Tu tem homicídio, não? Tem, mas fui absorvido no júri popular. E dele tudo é três, de dois de três. Ele é, ó, ó, olha o Luiz aqui, ó. Cinco e sete, quantos? Tenho dois. Dois. E tráfico? Tenho um... É, só um tráfico. E... 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 180 receptação? Não tenho. É, não? Não tenho, não. Rapaz do céu, pensa no Luiz. Hoje, ó, eu ia dormir de conchinha, ele falou pra mim, ia dormir de conchinha, agora vai pra Pedra Dura. E aqui, esse... essa figura máxima, impoluta, flamenguista, hum? Um... nome bonito, rapaz. Vinícius Veríssimo Campos Santos. Fala, é nóis, fala. Fala, macho. Passa nada, velho. Não passa nada? Passa nada, passa nada. Ele passa, mas não passa, não. Aqui é o seguinte, não tem nem 30 dias, não é filmar mesmo, roubando a bateria e um pneu de carro lá em Vazagando, foi? Foi isso aí mesmo, e quando... Ainda bem que eu tenho só uma passagem só, né, aí no telefone. Olha isso aí. Vamos ver quando tu tem, vamos ver. Olha, eu sou uma. Vinícius, né? Três roubo. Três cinco e sete. Três cinco e sete. Dois... Dois receptação. Dois... Dois... um cinco e cinco que é furto. E duas receptação. Vixe, mano. Agora vai dar mais uma, hein, rapaz? Vai dois assaltos, né? Porque foi dois assaltos, tribo assalto. Agora é roubo pra tu. Esse rapazão aqui, ó, é dono dessa montana que vocês estão vendo, né? Esse camaradinho aí, Adriano Luiz Marques Pereira. O Adriano, segundo a polícia, é ele que dava o suporte pra rapaziada, entendeu? Ajeita lá, sobe na carroceria, que nós aqui é piloto de fuga. Pensa. O Adriano, isso procede, macho? Não, senhor. Aquela montana lá é minha. Eu faço frete com ela. Faz frete. É. Eu tava na distribuidora tomando cerveja. Tomando uma. E a conversa pra mim levar eles na Avenida do CPA era pra comprar droga. Então vamos lá, peraí. Deixei ele lá e voltei pro meu caminho. Deixa eu explicar, posso? Não, tá de boa. Só isso aí mesmo. Adriano tava na distribuidora. Adriano tava na distribuidora tomando uma, né, Adriano? Não, não é a ver com isso aí. Então, tu tá? Não, a montana é minha, eu faço frete. Eu tô tentando explicar. Adriano é dono da montana, faz frete. Aí tava na distribuidora aonde? Lebron. Lá no Lebron. Tu tava lá. Aí ligaram pra tu. Não, tava lá tomando minha cervejinha lá e eles pediam pra levar eles na Avenida do CPA pra comprar droga. Os dois aí? É, me deu 30 reais. E o 30 quanto tá tudo? Eu levei eles e voltei pro meu caminho. O que aconteceu depois, eu não sei. Aí a polícia pegou de todos pra cá falando que tu tava no Lebron. Não, eu levei eles lá e voltei lá pro Lebron, o mesmo lugar que eu tava. Continuei tomando minha cerveja com 30 reais que ele me pagou. O que aconteceu aí, eu não sei de nada, não. Como a tentativa de roubar o carro do homem? Não tava junto, não. Não tava junto? Não, não. Ei, rapaz. Mano, é o B.O., né? B.O. Tu conhece eles há quanto tempo? Nunca vi. Nunca viu? Eu faço frete, senhor. É igual, qualquer pessoa te ligar e chama e vai, né? Pagou, eu levo. Pagou, tu leva. Tomei no... Tomou? Ixi, Maria, aí é ruim. Pelas informações que a gente levantou, ele seria uma espécie de disciplina do bairro e os dois que fizeram o arrastão estariam a serviço dele, né? Que ele havia mandado e tinha dado a arma pra eles. As imagens do Anderson Oliveira, o apoio do Juan César, o Pequeno Polegar, eu não passo manteiga no bigode do gato, o programa do pop. Moreno, tu é massa, velho, porque mesmo no assunto sério e é sério, a gente não pode brincar com o jornalismo policial, você pode até ter um sorriso arrancado no bate-papo que o Moreno faz, mas aí o mérito é do repórter policial, porque aí é bandido, aí é ladrão. E eu não faria essa afirmativa se não fosse. Toda essa simpatia que você tá vendo, esse sorriso fácil aí, isso toca terror dentro da residência, meu irmão. Só preciso deixar claro, a senhora viu aí que o Moreno com o celular ia dizendo quantas passagens tem cada um e na medida que ia dizendo, cada um não esboçava uma tristeza. Ao contrário, velho, dava um sorriso. E é muito provável que o senhor aí deva ter provocado rápido segundos de bom humor, como quem tava aqui no estúdio. Mas repito, fica o mérito do bom humor é com o repórter policial que vai extrair aí as informações de quem assim deseja falar. Esse rapaz aí com a camisa do time já foi entrevistado pelo Moreno e pra ser entrevistado no programa policial é porque ele deu bênção pra mãe? Não, né? Ele praticou o crime e apareceu aqui no programa tem dois meses. E aí agora ele vai ser conduzido. O outro rapaz tava preso aqui no interior, foi solto e o que que ele tava fazendo? Assistindo missa? Tava não, pô, tava barbarizando. Então é só pra deixar claro. Tem um outro ali, se você desligar a TV, ele tá ligado assim mesmo. E aí ele pontuou, ele faz frete. E o que que ele fez? Fez frete, levou o bandido pra fazer mais uma barbárie. A parte tá suando, rapaz, e ontem choveu pra caramba, mas... A parte tá suando, rapaz.